Olá pessoal, beleza? Pessoal, vou mostrar pra vocês essa peça maravilhosa aqui ó Ela foi feita do tamanho de 2,20 por 95 por 2 de espessura Os pés aí, o carrinho tratado, o tampão aí, enchem em pedra Ela é essa que foi feita para o colega meu aí, que ele me pediu, tá? Pediu pra eu fazer essa mesa pra ele Em todo caso eu fiz, pediu pra mim não pernizar Será que ele mesmo vai pernizar na casa dele e quer fazer um outro processo nessa mesa Então galera, vamos dar uma olhada no vídeo aí Quem gostar daquilo de joinha, quem não for inscrito no meu canal, faça o convite aí Falou galera, um abraço a todos aí, fique bom Deus! Se inscreva no canal! 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 Se inscreva no canal!